Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilma do iSIM e nós estamos dando sequência aqui ao nosso treinamento sobre este tema de Fusion. Você já viu muitas coisas aqui em todos os vídeos anteriores, mas hoje marca um momento da virada de jogo, tá? O vídeo de hoje é virada de jogo. Eu vou começar instalando a ferramenta que vai fazer a diferença total em tudo que nós vamos falar de agora em diante em termos de geração de imagens. Não vai dar para falar muito sobre ela ainda nesse vídeo, mas nós vamos dividir as atenções para você ter a noção do que nós estamos falando. O tema aqui é Control Net, tá? Se você já ouviu falar sobre Control Net, se ouviu vagamente, é muita coisa para aprender, tá? Já posso te dizer. Se você viu algum aplicativo desses que estão à disposição na internet, como o Leonardo AI, que tem lá a ferramentinha Control Net, é só uma amostra grátis, tá? Você vai ver aqui, é outra coisa, é outro nível, tá? Então, não vamos confundir as amostras grátis, as amostras grátis que colocam aí em algum site e ainda cobrando créditos, né? Te dando limitações com o que nós vamos fazer aqui, tá? Aqui as coisas são ilimitadas e muito mais completas dentro do Estebo de Fusion. Então, vamos começar aqui instalando o Control Net dentro do Estebo de Fusion. Você vai ter que ir nas extensões, tá? Vai na aba Available, Load From, vai listar todas as opções que tem ali. Você vai buscar por SD-WebUI-1, que ele já vai meio que selecionar aqui só os mais parecidos com essa descrição. Então, aqui você vai ver SD-WebUI e Control Net, Manipulations. Aí você dá um install. O Control Net é uma ferramenta muito grande, muito completa. Ela requer a utilização de modelos próprios para funcionar, tá? Para fazer a função que ela tem que fazer. É possível que ela demore um pouco mais que as outras ferramentas aqui, o processo de instalação. Então, eu só vou mostrar para você, após concluir aqui, né? Como que ela fica aí na interface do Estebo de Fusion, como é que ela aparece. E depois nós vamos também baixar tudo que for necessário aí para ela funcionar. Para que a gente consiga fazer todos os exercícios que pretendemos fazer. Aqui, ó. Terminou aqui o processo de instalação, porque já não está mais ela disponível aqui. Então, de Available, você pula para Installed. Você já vai ver ela listada aqui, ó. Está aqui, Control Net. Nós vamos checar por Update. A última versão que foi atualizada aqui é de 2 de julho, ou seja, muito recente. É, muito recente. De qualquer forma, apertar aqui o Check for Updates. Ok, confirmado 2 de julho. Vamos aplicar. E essa ferramenta, ela tem sido atualizada aí com certa frequência. Devido até ao seu grau de complexidade, a sua riqueza de detalhes, né? Os desenvolvedores têm gastado muita energia aí para poder criar todo o recurso e ficar atualizando. Tem uma galera desenvolvendo outros acessórios para serem utilizados junto com o Control Net. Então, tem muita coisa aí rolando, tá? Mas, já já a gente vai mostrar como ela funciona. E assim que completar aí o processo de instalação, eu mostro para você como ficou a interface, tá bom? Vamos lá. Depois de alguns minutos aqui, né? O Esteban Diffusion reabre aqui a interface. E se você for tanto no Text to Image, quanto no Image to Image, nas duas abas, você vai encontrar o seguinte. Lá embaixo, uma área já escrito Control Net 1.1227. Se você clicar aqui nessa setinha, ou no nome, né? Ele abre todas as funções que vão ser utilizadas no Control Net, tá? Bom, você vai ver que ele tem uma série de opções aqui embaixo. Ele tem como você padronizar aqui. Toda vez para utilizar o Control Net, você vai ter que apertar o Enable, senão ele não funciona, né? E essas opções aqui é onde está o segredo da coisa, tá? Isso daqui é que vai mostrar como ele funciona. Aqui tem um tal de pré-processador. Você vai ver uma lista grande aqui de pré-processadores. Para cada pré-processador, é necessário um modelo equivalente. No momento, não tem nenhum modelo aqui, ó, baixado ou alimentado de Control Net dentro da nossa interface. Então, o próximo passo que nós vamos dar aqui é procurar os modelos para baixar. É lógico que tem muitos modelos aqui à disposição para você utilizar, mas nós vamos começar com os principais, tá? Para não acumular muita informação, porque cada modelo do Control Net aqui, eles têm cerca de 1.5 GB. Então, uns 10 modelos que eu baixar já dá 15 GB. Do jeito que está ficando aqui carregado já o nosso diretório, né, do Stable Defusion, com os modelos que nós já baixamos, os CKPTs e os demais modelos, então a gente já tem ficado aí com muita coisa dentro do Stable Defusion. Nós vamos colocar uns 5 modelos, talvez aqui, os mais comuns, né, que vamos usar esses menus aqui. E depois a gente vai, junto com você, conforme vamos evoluindo, né, no desenvolvimento da ferramenta, nós vamos baixando mais modelos, assim como a gente fez com os modelos CKPT e os modelos Vora, enfim, temos feito sempre aos pouquinhos, tá? Então, vamos fazer aqui da mesma forma. Existe um site, né, próprio, que nós vamos procurar aqui, aonde estão os modelos do Control Net. Normalmente, eles ficam salvo aqui no Hugging Face, tá? Essa tela que eu estou mostrando para você. Nós vamos baixar aqui alguns, os mais comuns aqui, os que costumam ser mais utilizados. E, assim, você vai baixando e salvando na pasta correspondente que nós vamos dizer. Eu vou começar aqui baixando pelo Def, por exemplo. Aqui nessa pastinha, né, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá no Hugging Face, eu vou baixar pelo arquivo maior. Então, o arquivo menor, existe, na realidade, modelos de Control Net para a versão Stable Defusion 1.5 e 2.0. Nesse momento, eu vou abrir, vou baixar apenas os 5 modelos da 1.5, que eu vou selecionar aqui. E depois, a gente baixa mais modelos à medida que a gente for aprendendo a usar, tá bom? Então, o primeiro que eu vou baixar é esse aqui, ó, Def. Para cada modelo, existe um arquivinho IAML que nós não vamos baixar, vamos baixar apenas o grande aqui, de 1.45, tá? Então, eu vou apertar o botão de Download. E aqui no Stable Defusion, nós vamos procurar a pastinha A11.11, aonde eu instalei, né, o meu Stable Defusion. Quem acompanhou o progresso todinho dos nossos vídeos sabe como é que foi instalado. Já sabe, portanto, que nós temos uma pastinha chamada Models aqui. Só que é a primeira vez que nós vamos usar a pastinha Control Net para salvar modelos, tá? Então, eu vou salvar esse primeiro aqui que eu peguei o Def. Já deixo ele salvando ali. Vamos escolher mais um aqui, o Kenny, que também é muito utilizado. Nós vamos pegar o Kenny, o arquivo grandão. Salvar também na pasta Control Net. Próximo arquivo que nós vamos pegar aqui, vamos lá, vamos escolher o OpenPose, que é um dos mais populares aqui. Você vai entender tudo isso daqui a pouquinho, tá? Primeiro vamos baixar. Vamos pegar esse Screeble aqui também. Arquivo grande, sempre baixando o arquivo grande. E... Peguei quatro, né? É, eu acho que esses quatro, talvez, esse Shuffle aqui. Vou pegar esse Shuffle aqui também. E salvar. Ok. Peguei cinco, tá? Depois a gente vai voltando aqui nessa área aqui do Hugging Face para baixar mais modelos. Como eu falei, ó, existe também os modelos 2.1, tem o Kenny equivalente, tem outros aí, mas olha o tamanho desses modelos. 9 GB, realmente nós não vamos brincar com eles agora, tá? Vamos começar aqui pelas versões 1.5, que já está de bom tamanho. Bom, a medida que for sendo salvos aqui, né? Vou mostrar aqui para você na nossa pasta do SteboDefusion. Vamos lá, mostrar aqui onde estão sendo salvos SteboDefusion. Então, há 11 SteboDefusion, modelos, CTRL NET. Ó, ainda não concluiu nenhum aqui. Estamos aguardando aqui a conclusão dos downloads para a gente mostrar para vocês eles aparecendo. Um aqui já apareceu. Esse DEF aqui, que eu acho que foi o primeiro que nós baixamos, já apareceu à disposição aqui. Vamos voltar lá para a nossa interface do SteboDefusion. E aqui, assim como todas as abas que tem modelos, né? Ela tem esse botãozinho de atualização aqui, ó, que ele dá refresh. Vou dar um refresh, vamos ver se aparece algum aqui. Já apareceu aquele, o DEF aqui, que é o primeiro, tá? Mas a gente vai aguardar aqui até aparecer todos, né? Os cinco, para a gente começar a fazer os exercícios que a gente precisa fazer aqui. Basicamente, se eu puder dar aqui uma introdução para você sobre o CTRL NET, o nome já diz, né? CTRL. Ele tem o objetivo de controlar o que você quer exibir na sua imagem. Então, por exemplo, o contexto da imagem. Então, você vai sempre usar uma imagem de referência. Dentro de uma imagem de referência, você vai controlar o contexto dela. Se você quer que ela tenha uma aparência similar a tudo que está acontecendo naquela imagem, né? Por exemplo, o ambiente, os móveis de uma sala, algo similar, mudando só alguns elementos da cena. Por exemplo, a outra opção, que é o Open Pose, ele vai controlar a pose, que os seus caracteres gerados vão ficar. Então, tipo assim, você chamou lá, quero colocar aqui um personagem Pixar, né? Se você colocar aqui no CTRL NET o Open Pose com uma imagem com os braços abertos, ele vai respeitar a imagem gerada, vai sair também com os braços abertos. Então, você imagina o que é o controle que você vai ter das imagens geradas aqui. Por isso que o nome chama-se CTRL NET, porque ele tem a capacidade de controlar o comportamento das suas imagens, tá? Vou voltar mais uma vez aqui para ver como está a evolução aqui das imagens. Até agora já foi salva uma, duas apenas, né? A Death e a Kenny. Ainda as outras estão quase lá, já estão completando aqui a baixa aqui. Daqui a pouquinho todas elas vão estar disponíveis aqui, né? E baixadas para a gente poder usar, tá bom? Então, num primeiro momento aqui, a ideia é mostrar para vocês como funciona a ferramenta e depois a gente vai fazer vários exercícios aqui, tá? Vou usar aqui a tela do Image to Image como base, tá? Então, você vai ver aqui que eu tenho aqui a área de Image to Image normal e quando eu clico aqui abaixo para ver o CTRL NET, aqui ó, na aba CTRL NET, ele tem a sua própria área de imagem. Então, eu coloco, quero gerar uma imagem, põe uma referência aqui e aí depois eu quero fazer algo que o CTRL NET auxilie na geração dessa imagem, eu vou conseguir fazer, tá? Então, vamos ver aqui se eu tenho uma imagem de sugestão aqui. Deixa eu ver no Image Browser. Ver se eu tenho alguma aqui que foi gerada entre o acervo todo que a gente tem aqui de imagem, né? Por exemplo, ó, tem essa menininha aqui. Ela está numa determinada pose, né? Então, eu vou levar essa menininha lá para o Image to Image, ó. Mandar aqui, ó, Send to Image to Image. E aí, ela vem parar aqui, ó, tá certo? Você também pode mandar a mesma personagem para o CTRL NET aqui, para a gente também ter outros detalhes aqui. Então, vamos imaginar, ó, também essa menininha aqui. Eu vou, ela, quando eu mandei ela para cá, ela já trouxe com ela todas as características, né? O prompt dela, como ela foi gerada, tá? Foi feito aqui, mas eu não vou querer esse prompt não. Vou limpar, tá? O prompt dela. E vou colocar aqui, é, baseado nessa imagem aqui, vamos ver o que que acontece se eu colocar aqui a Node Woman. Ok, como você pode ver, ó, algumas características da senhorinha idosa, agora que eu trabalhei com o modelo certo, né, segue muito o visual da personagem principal aqui. Você pode ver que o vestidinho rodado, o tom da roupa, andando num bosque, tudo isso foi meio que preservado aqui nessa imagem, né? É, só trocando a figurinha, né? Saiu uma menininha e entrou uma mulher idosa. Uma mulher velhinha. Deixa eu ver se funciona com um homem velho também, não sei se vai funcionar. Esse modelo aqui, o Disney Código A, né? Normalmente ele está funcionando melhor para mulheres, tá? Não sei se ele vai funcionar melhor para um olhinho. Chamou, ó, até que está saindo ali um olhinho, mesmo sendo um personagem feminino, e mais uma vez respeitando boa parte aqui do environment, né, todo esse ambiente velhinho ali, com os tons de roupa muito parecidos da menininha, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu quero esse prompt aqui, né, o old man, mas eu vou querer que ele utilize a pose que essa menina está aqui, esse mesmo pose. Então, vamos fazer um teste aqui no control net para ver se eu consigo operar. Lá no imad browser eu vou pegar essa mesma imagenzinha que estava lá, e vou enviar para o control net aqui, ó, imad turma de control net, tá? Então, ele vai ficar aqui embaixo também. E aí, eu vou escolher o operador pose. Cadê ele? O open pose, tá aqui, ó. E aí, quando você clica aqui, ó, open pose, e como eu tenho já um processador aqui, e ele vai tentar caçar aqui, como ele não achou, eu vou atualizar para ver se já está vindo aqui, ó. Vou escolher aqui open pose. Se ele já tivesse aqui disponível, né, antes, só de clicar nesse botão, ele já escolhe um pré-processador e depois um modelo, tá? Se você tiver todos os modelos à disposição para todos os pré-processadores, ele vai encontrar aqui. Lembrando que existem pré-processadores, vários open poses, tá vendo? Tem open pose e face, tarará, tarará. Então, para essa variedade, às vezes, usa o mesmo modelo, tá? Às vezes, uma variedade, o mesmo modelo. Mas também podemos ter modelos específicos para cada um desses pré-processadores. Bom, como eu escolhi pose, né, em tese, o homem idoso, agora, que é o Gerard, ele vai ter que respeitar a pose que essa menina está tendo ali. Vamos fazer o teste? Ficou bem engraçado, porque ficou tipo um velhinho escocês, né, que usando saia aqui, para seguir o conceito, né? O rosto aqui não está muito legal, depois você pode fazer a instalação de face, né? Sempre tem um comandinho aqui, eu vou colocar um restore faces aqui para funcionar. Vamos ver se melhora essa face. Mas ficou muito engraçado, porque ele, além de seguir a pose, né, da menininha, ele seguiu a roupa que ela está usando, tá? E eu não pedi nada disso, a princípio. Então, qualquer pose que eu colocar, não precisa ser a mesma personagem. Agora, eu vou trocar aqui, ó. Vou colocar outra imagem aqui, vamos ver se eu acho uma outra imagem aqui. Limit Browser. Vamos lá. Vamos ver se eu acho uma outra, esse carinha aqui. Vou mandar ele, do jeito que ele está aqui, mandar ele para o Control Net. Então, você pode ver, a menina tem esses traços aqui, né? Mas a pose atual do carinha não é mais aquela. Vamos clicar aqui no Pre-Processor. Você pode ver que ele já mudou o jeitão dele aqui, ó. Tem um molequinho com a mão no bolso, né? Então, vamos apertar novamente a geração e ver o que sai dessa vez. Provavelmente, ele vai manter os conceitos da imagem padrão, que está se sugerindo, mas vai respeitar a pose do garotinho aqui embaixo, tá? Uma mescla, né, das duas coisas. Ou seja, o conceito da imagem cego que está aqui e o garotinho fica lá embaixo. Ó. Já ficou bem mais legal essa imagem, né? Respeitando, assim, os padrões daqui, essa coloração, o veinho aí, com a mão na cintura ou no bolso. Esse é o Control Net, tá? Que faz todos esses controles aí. Agora eu vou dar mais liberdade ainda para o veinho ficar diferente daqui. Vamos ver o que vai acontecer. O que é muito legal, né? Viram aí? Então, essa é a ideia aí do Control Net, tá? Mostrei pra vocês aqui, como exemplo, né? O Open Pose. Depois nós vamos fazer mais gerações, tipo, usando, por exemplo, o Kenny, que tem outro conceito, tá? Então, a gente vai acompanhando aqui com você a evolução aqui, né, e do Control Net e tudo que ele é capaz de fazer. Como eu falei, né, nós estamos mudando o nível das coisas aqui, tá? Nós estamos partindo para outro patamar. Agora nós estamos mexendo de verdade com as imagens, tentando gerar as imagens exatamente como a gente quer, respeitando, inclusive, as poses, tá? Que a gente quer, ou seja, você decide o que você quer, certo? E agora, dando aí uma ênfase, né, no vestuário do tiozinho aqui, ele manteve a pose, né, numa caminhada aqui, ó, conforme a menina está aqui, ele fez a pose similar, braço para cima, braço para baixo e conseguiu aí estabelecer uma imagem mais realista, né, com o tiozinho andando pela rua aí, na pose que foi definido mais num vestuário mais adequado aí para a realidade do velhinho, tá certo? Então, você curtiu esse comando aqui do Control Net? Nós vamos fazer mais aqui, tá? Nós vamos utilizar outras ferramentas, fazer combinações, vai ser bem legal aí. Então, acompanhe os próximos vídeos aí, tá? Um grande abraço e até a próxima, valeu!